Olá, futuros calores! Eu sou a professora Mariana Porcota, sou professora de Física 3 e hoje, então, a gente vai ter a aula 3, que é Lei de Coulomb. Então, para começar a saber sobre o que é essa lei, primeiro vamos saber quem é Coulomb, certo? Coulomb é esse físico aqui, ele é francês, ok, e ele chama Charles Augustin Coulomb, certo? Ele trabalhou como engenheiro militar, daí ele trabalhou como pesquisador na Europa, e ele também inventou a balança de torção, que possibilitou que fosse, então, tivesse maiores descobertas na parte de atrostática, ok? Ele inventou essa balança de torção, que é esse do GIF aqui do ladinho, lá em 1785, né? Então, como ele teve vários feitos importantes na ciência, a ele foi dada em homenagem a uma unidade do sistema internacional, que é Coulomb, que é a unidade de carga elétrica, ok? O Lei de Coulomb é regido, então, por essa fórmula, certo? Que é a fórmula de Lei de Coulomb, sendo que o F e E é a força de interação entre as duas partículas com carga que a gente vai analisar, sejam elas iguais ou distintas, né? Que nem como a gente tem falado nas outras aulas, quando elas são iguais, elas se repelem, tanto positivo com positivo, quanto negativo com negativo, e quando elas são distintas, elas se atraem, ok? Então, a força de interação entre as duas é FE. Em outros lugares, você também pode encontrá-la como F, somente, tá? Só que eu adoto o FE porque é que quando você adota F, é mais fácil de se confundir, porque lá na física, com o professor Matheus, ou em outras frentes, você pode também trabalhar com força e trabalhar com o F, né? E daí você vai confundir mais ainda. Então, o FE de força elétrica fica mais fixado, então, esse conteúdo, tá? Mas também pode usar somente F. O K é a constante eletrostática do meio. Normalmente, o meio que a gente utiliza é o vácuo, tá? Mas cada meio tem suas características. Esse K, então, é um dado que é tabelado, tá? E o do vácuo, né? Que é esse K₀, toda vez que ele vem acompanhado de um zerinho aqui, né? Ele quer dizer que é aquele elemento, aquele dado, né? Correspondente ao vácuo, né? Esse, então, o K do vácuo, né? A constante eletrostática dele é 9,0 vezes 10⁹ Nm² C, o lumbia menos 2. Carga 1 e carga 2 são as cargas que a gente vai estar estudando, né? As cargas que não estão se relacionando ali. E o D é a distância entre as cargas. Lembrando, então, que todas as unidades sempre vão ser no sistema internacional. A gente sempre vai trabalhar com elas no sistema internacional. Aqui, na física C, é mais difícil que precise fazer a conversão, né? De uma outra unidade para o sistema internacional, ok? Então, aqui, força elétrica igual a constante eletrostática do meio, que normalmente vai ser o vácuo, vezes o módulo das cargas que a gente vai analisar, dividido pela distância ao quadrado das cargas, ok? Aqui é o módulo das cargas, porque elas sempre vão estar indo uma em uma direção e outra em outra direção, quando estão se repelindo ou quando estão se atraindo também. Uma vai em um sentido e a outra vai em outro sentido, certo? Então, por isso que você vai pegar o módulo, porque me interessa saber qual vai ser o sentido resultante daquilo. Me interessa saber qual vai ser o módulo, né? Eu quero o valor de força que vai resultar aquilo que eu estou analisando. Como toda fórmula tem um gráfico, essa aqui também não deixa de ter, né? Então, essa aqui é a nossa lei de Coulomb, e ela vai gerar esse gráfico, né? Esse gráfico aqui do GIF, você pode ver que tem duas cargas e elas estão se aproximando ou se afastando, e ela então vai gerando o gráfico, tá? Mas eu vou explicar em cima desse gráfico aqui, que é exatamente o mesmo, ok? Eu tenho uma distância e uma força, que elas estão atreladas a qualquer carga, certo? Que estão se relacionando, uma carga genérica aqui, né? São duas cargas que elas têm uma determinada distância D e uma força de interação entre as duas F, ok? Agora, se eu pegar e dividir essa distância por 2, certo? Ou seja, eu vou aproximar essas duas cargas pela metade da distância que ela estava inicialmente. A força de interação, né? Ela vai aumentar 4 vezes, ok? E se eu aumentar a distância, a força de interação vai dividir. Por que isso? Digamos aqui, ó, a distância está ao quadrado, ok? Se eu dobrar essa distância, então vai ficar 2D, certo? 2², 4. Já que eu atribuí um 4 desse lado da fórmula como uma igualdade, do outro lado também tem que ter, certo? Então, aqui eu vou ter que atribuir 1 dividido por 4. Eu não estou atrelando o valor de força, valor de carga, valor de nada, certo? Eu estou analisando a fórmula e mantendo a igualdade. Se eu aqui dobrei a distância, aqui também eu tenho que fazer alguma coisa para que ela fique equilibrada. Então, ela vai, essa força, então, vai diminuir, né? Isso é bem lógico, porque quando eu afasto as cargas, elas vão estar mais distantes e a interação entre elas vai enfraquecer, ok? Os exemplos, né? Esse exemplo aqui do gerador de Van der Graaffer é bem comum. Ele passa bastante na televisão, em feiras de ciências. Sempre, sempre ele está, é bem divulgado. Só que a eletricidade estática, ela pode ter fenômenos inofensivos, né? Os resultados dela, ou causar algum risco. Por exemplo, o gerador de eletrostático Van der Graaffer, ele não vai fazer nada. No máximo que ele vai te dar um choquinho, mas não vai acontecer nada contigo, certo? Que aqui eu tenho, né? Um corpo que está carregado e devido ao contato da pessoa com a esfera aqui, né? Ela vai ter eletrização por contato, então ela vai ficar carregada e essa carga vai se distribuir pelo corpo dessa pessoa. E daí aqui, né? A gente vai ter, vai ficar visual as cargas no cabelo da pessoa, porque vai ficar tudo espalhado, ok? Outra causa inofensiva, né? A eletricidade estática vai se manifestar de forma inofensiva, vai ser também ao desligar ou ligar a televisão. Como a gente falou lá passada, quando você chega com o braço pertinho da televisão, assim que o pelo fica arrepiado. Então, isso daí é um fenômeno de eletricidade estática, certo? Que não vai acontecer nada, né? Só vai ser um fenômeno legal mesmo. Já em aviões, em caminhões, quando transportam os combustíveis, vai ser um pouco mais complicado. Porque o negócio começa a ficar meio perigoso, certo? Aqui, eu não posso ter nenhuma faísca no caminhão, por exemplo, porque eu estou carregando combustível, certo? Mas, do fato dele se locomover e, né, interagir com as partículas de ar, né, quando a gente tem atrito entre um e outro, um fica carregado com um tipo de sinal e outro com outro tipo de sinal. Então, inevitavelmente, sim, ele vai ter uma eletricidade estática, né, na sua parte externa. Então, normalmente, quando ele chega no posto de gasolina, no motorista, enfim, né, quem vai fazer essa, despejar o combustível lá, né, no posto, deixar o combustível no posto, né, aterra o caminhão, porque faz com que, então, não saia nenhuma faísca, porque se sair, tem o perigo de explodir. O mesmo acontece com o avião, né, ele se locomove numa velocidade considerável. Então, esse atrito com as partículas de ar, né, faz com que ele fique carregado eletricamente e, quando ele chega ao aeroporto para deixar a carga ou as pessoas, ele também, então, tem que ser aterrado para que, se alguém, por vida de dúvida, alguém encostar ali no avião, não saia ferido, né? Isso também acontece com fábricas de tecido, de papel, enfim, em vários outros lugares, quando tem atrito entre, né, o que está sendo produzido ou a máquina, enfim. Aqui, eu queria chamar a atenção de vocês na relação entre a lei de Coulomb e da lei da gravitação universal, certo? Elas podem ser relacionadas, relacionadas em alguns casos, né, tem algumas questões aí que caíram, que elas foram relacionadas, mas como assim, né, uma coisa não tem nada a ver com a outra? Elas são, a forma de interpretar elas, né, até mesmo de escrever, a fórmula é muito parecida. Como a gente está vendo aqui na lei de Coulomb, eu tenho a força 1, que é igual à força 2, ou seja, a força com que Q1 aqui repele Q2 é a mesma com que Q2 repele Q1. Ou, com que Q1 atrai Q2 é a mesma com que Q2 atrai Q1. Então, certa interação, elas sempre vão interagir com a mesma força, indiferentemente se uma está mais carregada que a outra, se uma tem dimensões maiores que a outra, tanto faz, tá? Elas sempre vão interagir com forças iguais. Aqui, o K, que é uma constante, né, constante eletrostática do meio, que é um valor tabelado, como eu já falei, o valor das cargas que estão interagindo e a distância. Como a gente acabou de ver aqui, elas, então, eu posso ter dois resultados disso tudo, né, que é a repulsão ou a atração, certo? Já aqui na lei da gravitação universal, eu também tenho a força de interação com o corpo e com o outro, sempre vai ser igual, indiferentemente se um corpo é maior que o outro. Aqui, eu tenho o G da gravitação universal, que é a constante gravitacional. Eu tenho a massa maior ou a massa menor, ou em alguns casos, né, tem gente que usa o M1 e o M2, né, que são os dois corpos analisados. E aqui, eu tenho a distância entre esses dois corpos. O exemplo mais corriqueiro disso é o Sol e a Terra, certo? Então, aqui, né, eu tenho um exemplinho disso. Então, sempre vai acontecer a atração. Então, essa é a grande diferença, certo? Na lei da gravitação universal, só tem a atração. E na lei de Coulomb, a atração e repulsão, ok? Os múltiplos e submúltiplos, sempre também é importante falar, não é um assunto que é abordado na aula 3, né, mas eu quis trazer aqui porque é um assunto que causa bastante dúvida, certo? Porque a gente sempre encontra o K, que é de quilo, o M, que é de mega, o G, que é de giga, o Mzinho aqui, minúsculo, né, que é de mili, o, é, esse daqui que é o micro, e o Nzinho de nano, que eles significam, né, um valor, uma multiplicação ali, ele está reduzindo aquele número que poderia ser muito maior, ok? Mas, porque, às vezes, ele passa batido ou você não entende o que ele quer falar, tá? Então, se atentem, né, pesquisem sobre isso, os múltiplos e submúltiplos, que aqui o 10³ é o quilo, 10³ é o quilo, 10³ é o mega, 10¹ é o giga, 10³ é o mili, 10³ é o micro e 10³ é o nano. Existem outros, vários múltiplos e submúltiplos, certo? Só que esses 6 que eu citei são os mais recorrentes, na física C, pelo menos, certo? Em outras matérias, né, em outras frentes de física, você pode encontrar, então, os demais múltiplos e submúltiplos. E aqui, então, para fechar, os nossos 3 exercícios da aula de hoje. E o primeiro, né, é um da Unesp que fala assim, 2 corpos pontuais em repouso separados por certa distância e carregados eletricamente com carga de sinais iguais. Repelem-se de acordo com a lei de Coulomb. Tá, sempre quando você lê a questão, você para e pensa, porque aqui ele vai falar, ele vai te dar uma descrição, mas você que se vire para imaginar o que está acontecendo ali, ok? Então, são dois corpos pontuais, ou seja, imagina duas esferinhas lá, que eles estão separados por uma determinada distância, então, não estão em contato, né? E eles estão eletricamente carregados com sinais iguais, ou seja, estão se repelindo, certo? E a A fala assim, se a quantidade de carga de um dos corpos for triplicada, a força de repulsão elétrica permanecerá constante, aumentará quantas vezes ou diminuirá quantas vezes? Para ajudar a selecionar isso, ou seja, ele quer que você explique para ele se você sabe qual fórmula que é a fórmula da lei de Coulomb e o que ela quer dizer, né? Ele, perceba que ele não deu nenhum valor, tá? Ele só quer saber se você sabe mexer com essa fórmula e sabe, então, respeitar essa igualdade que essa fórmula propõe. Então, ele fala assim, que as cargas têm sinais iguais, né? Mais que uma delas foi triplicada, ou seja, esse valor de carga aqui foi triplicado. Então, para que eu mantenha essa igualdade, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado, certo? Então, no final das contas, essa força de repulsão foi o quê? Foi aumentada três vezes, certo? A resposta é aumentada três vezes. E na B fala assim, se forem mantidas as cargas iniciais, mas a distância entre os corpos for duplicada, a força de repulsão elétrica permanecerá constante, aumentará quantas vezes ou diminuirá quantas vezes? Então, agora eu falo assim, não, as cargas voltaram como eram, tá? Agora, eu dobrei essa distância. Então, é aquele mesmo exemplo que eu tinha dado lá para vocês nos gráficos, né? Aqui, eu dobrei essa distância, lembrando que a distância está ao quadrado, então, 2² é 4. Para que do outro lado fique igual, eu também tenho que dividir por 4, certo? Então, essa força de repulsão na B ficou 4 vezes menor, né? Ela diminuiu 4 vezes. Então, aqui, só conferindo as respostas, a A aumentará três vezes e a B diminuirá quatro vezes. No exercício 5, que é da Unifesp, ele fala assim, uma estudante observou que ao colocar sobre uma mesa horizontal três pêndulos eletrostáticos idênticos, equidistantes entre si, como se cada um ocupasse o vértice de um triângulo equilátero. As esferas dos pêndulos se atraíram mutuamente, sendo as três esferas metálicas. A estudante poderia concluir que? Tá, para, imagina o que está acontecendo, né, nessa proposta, tá? Ele fala, eu tenho três pêndulos com, né, esferas na sua ponta ali, né, materiais que estão carregados, e eles, se eu olhar de cima, aqui, ó, sobre uma mesa horizontal, três pêndulos eletrostáticos idênticos, equidistantes entre si, como se cada um tivesse um vértice de um triângulo equilátero. Então, se você olhar esse experimento de cima, é como se cada esferinha fosse uma ponta do triângulo, certo? E ele fala, então, qual que é, qual que é o, o sinal de carga, né, de cada esferinha desse. Sendo que elas se atraem, as três se atraem. Então, o que acontece aí? Eu não posso falar que duas esferinhas são do mesmo sinal, porque senão elas se repeliriam, né, e isso não está acontecendo, tá? Então, o que que eu faço? Então, obrigatoriamente, eu tenho que falar que uma é positiva e a outra negativa, tá? E a terceira, o que que eu faço com ela? Não pode ser nem positiva, nem negativa. Lembra lá da aula passada que a gente falou que também uma esfera que tem quantidade de prótons e elétrons, né, a mesma quantidade, é uma esferinha neutra, certo? Então, eu posso falar que as três são, tem cargas diferentes, né, uma neutra, uma positiva, uma negativa, e todo mundo se atrai, né? E eu cumpro, então, o que o exercício está pedindo, duas esferas estavam eletrizadas com cargas de sinais opostos e uma neutra, tá? Resposta correta, D, ok? E? Resposta correta, D, e exercício 7 é da UEL, fala assim, duas cargas iguais de 2 vezes 10 a menos 6 coulomb se repelem no vácuo com uma força de 0,1 N. Sabendo-se que a constante elétrica no vácuo é 9 vezes 10 a 9 Nm² por coulomb quadrado, a distância entre as cargas em metros é D. Essa daqui é a mais comum que acontece, né, sobre o assunto da aula de hoje, que é simplesmente aplicar na fórmula, ok? Então, você vai pegar a fórmula da aula de hoje, né, que é a fórmula da lei de Coulomb e jogar os valores que foram dados na questão. Então, aqui eu tenho o 0,1 da força, né, aqui o K, as cargas e a distância que eu quero descobrir. Isola a distância, 9 vezes 2, 18, vezes 2, 36, tá? 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6, 10 a menos 12, né, vezes 10 a nona, 10 a menos 3. E esse 1 aqui que foi para baixo. Só que eu vou colocar ele em submúltiplo para facilitar a minha conta, né? Então, ficou assim, 36 dividido por 1, 36. Como esse pedaço está dividindo, né, eu vou só subtrair os expoentes. Então, fica assim e vai ficar 10 a menos 2. Esse quadrado passou para o outro lado e virou raiz, né, raiz de 36 é 6. E esse outro pedaço aqui, se você não lembrar, você fala, hum, raiz é a mesma coisa, né, que eu elevar a meio. Então, se eu elevar a meio, como está multiplicando, né, como está um elevado ao outro, então, é só multiplicar e vai ficar 6 vezes 10 a menos 1. Ou, se eu tirar esse submúltiplo aqui, né, vai ficar 0,6 metros. Resposta correta, B. E acabou, acabou, para a felicidade dos alunos, enfim, não deixe de assistir a aula de resolução de exercícios, isso é muito, muito importante, tá? Façam exercícios, tirem as dúvidas, tá? E os slides estarão no classroom, como sempre aconteceu, tá? Então, até semana que vem. Tchau! 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 Tchau!